Olá a todos! É uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. E hoje, atendendo alguns pedidos, vamos estudar, ainda que muito brevemente, alguns temas do capítulo 1 Características da Revelação Espírita, que se encontra na obra A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Recomendamos enfaticamente o estudo de todo o capítulo 1 Características da Revelação Espírita. Este capítulo é realmente fundamental para que possamos compreender a doutrina espírita. E nesse sentido, Allan Kardec, além de o publicar como capítulo introdutório da obra A Gênese, os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, o publicou como obra separada. E no catálogo racional das obras que podem servir para fundar uma biblioteca espírita, a obra Características da Revelação Espírita é considerada uma obra fundamental do Espiritismo, né? Então, vemos como realmente é necessário estudar o capítulo 1 Características da Revelação Espírita. Bem, no item 2 do capítulo 1, Allan Kardec nos explica o significado da palavra revelar, da qual provém a palavra revelação. Revelar é tirar o véu, é descobrir, é dar a conhecer algo que até então estava desconhecido ou secreto. E nesse sentido, o Espiritismo é uma revelação? Em outras palavras, o Espiritismo nos dá a conhecer algo? E Allan Kardec, no item 12 do capítulo 1 Características da Revelação Espírita nos explica que o Espiritismo nos dá a conhecer sim coisas da mais alta importância, né? O Espiritismo nos dá a conhecer o mundo dos Espíritos que nos rodeia, em meio do qual vivíamos sem que suspeitássemos. O Espiritismo nos dá a conhecer as leis que regem o mundo dos Espíritos, as relações do mundo dos Espíritos com o mundo visível, o mundo dos desencarnados, a natureza e a situação dos Espíritos e, por conseguinte, o destino do ser humano, de todos nós após a morte, né? Então, fica claro que ao nos dar a conhecer tudo isso, o Espiritismo é sim uma revelação. E quais são as características da revelação espírita? No item 13 do capítulo 1, Allan Kardec explica o seguinte, por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. O caráter de mana resulta, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica. A revelação espírita tem um duplo caráter, um caráter divino e um caráter científico. E por que a revelação espírita tem um caráter divino? No item 13 do capítulo 1, Allan Kardec esclarece o seguinte, a revelação espírita tem um caráter divino porque o seu aparecimento é providencial, não é o resultado da iniciativa e de um designo premeditado do homem. A revelação espírita tem um caráter divino porque os pontos fundamentais da doutrina espírita são o resultado do ensino dado pelos Espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens. Então, em resumo, por que a revelação espírita tem um caráter divino? Por que provém de Deus? A revelação espírita não surge da ideia de um encarnado, de criar ele mesmo uma teoria. A revelação espírita surge da providência divina, de Deus que encarrega os Espíritos de esclarecer os homens, de lhes dar ensinamentos. Os pontos fundamentais da doutrina são o resultado do ensino dado pelos Espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens. E por que a revelação espírita tem um caráter científico? No item 13, Allan Kardec nos apresenta uma série de explicações que poderíamos resumir no seguinte. A revelação espírita tem um caráter científico, porque nós encarnados não devemos aceitar cegamente o que provém dos Espíritos. Nós temos que examinar, analisar racionalmente, nós temos que observar, que estudar, que comparar para estabelecer o que devemos aceitar o que devemos aceitar e o que não devemos aceitar, o que está confirmado e o que não está confirmado. Então, porque nós temos que analisar racionalmente tudo o que provém dos Espíritos. Também, a revelação espírita tem um caráter científico, porque nós encarnados não estamos dispensados do trabalho, de estudo. Os Espíritos não nos dizem tudo. Eles não nos dizem aquilo que nós mesmos podemos aprender por nossa conta. Então, nós encarnados, temos que estudar as manifestações dos Espíritos para extrair delas as leis que regem os fenômenos espíritas, compreender as causas que levam as manifestações dos Espíritos. E também, para que possamos extrair das manifestações dos Espíritos as consequências e aplicar essas consequências em nós mesmos, para que nós possamos progredir intelectual e moralmente. Então, em suma, segundo Allan Kardec, ressalta no item 13 do capítulo 1, o que caracteriza a revelação espírita é que sua fonte divina, que a iniciativa pertence aos Espíritos e que sua elaboração é o resultado do trabalho do homem. Então, a revelação espírita provém de Deus. São os Espíritos encarregados por Deus que transmitem os ensinamentos. Não é um encarnado que, de repente, vai criar uma teoria. E os Espíritos não nos transmitem tudo. Nós, encarnados, temos que trabalhar, analisando racionalmente o que provém dos Espíritos, extraindo das manifestações dos Espíritos as causas, as leis que regem os fenômenos espíritas, bem como as consequências para a nossa conduta. Então, queridos amigos, depois de essa reflexão muito, muito resumida sobre estes pontos do capítulo 1, características da revelação espírita, vamos propor uma reflexão. Será que nós realmente compreendemos e colocamos em prática o caráter divino e científico da revelação espírita? Ou seja, será que nós não estamos pensando e agindo como se a doutrina espírita fosse o resultado de opiniões, teorias pessoais, de posições institucionais desvinculadas da generalidade do ensino dos Espíritos? Por outro lado, será que nós não estamos aceitando cegamente o que provém dos Espíritos? que possamos refletir sobre isso. Os ensinamentos da doutrina espírita não são meramente teóricos, são ensinamentos que devemos compreender, e para isso devemos estudar. os textos de Allan Kardec, especialmente, e aplicar esse conhecimento em nós mesmos. Agradeço imensamente a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pela divulgação deste estudo. Estejam à vontade para compartilhar e divulgar estes vídeos. Agradecemos especialmente a Rádio Portal da Luz, as outras emissoras de Rádio Espíritas que estão transmitindo o nosso estudo, os canais de YouTube de Nuno Emanuel, de Jorge Ressen, de Bruno Tavares e tantos outros que também estão divulgando os nossos vídeos. perfis e páginas de Facebook, pessoas que têm mandado Whatsapps, e-mails, com o link dos vídeos. E desejamos a todos, de coração, muita paz, muita saúde e muita felicidade. E aí E aí